Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kim Vest, quem fala é o Edir Pinheiro. E no vídeo de hoje, nossa análise educacional, ação e movimento, vamos falar sobre Cogni 3, Cogna e Antiga, Crotus. Vamos falar sobre ela desde o gráfico semanal, trazendo para o gráfico diário e fazer um estudo teórico de projeções em cenários interessantes de viés de baixa e viés de alta para as próximas semanas, próximos meses, fazendo esse estudo educacional. Vamos começar aqui olhando pelo gráfico semanal, então aqui o que chama a atenção, eu vou colocar no gráfico juntamente com vocês a questão aqui de nossas linhas de suporte, resistência, e possíveis figuras gráficas e padrões de candlesticks que são relevantes dentro da psicologia do mercado financeiro. Então aqui a gente pode considerar aqui, traçando aqui, esse retângulo aqui que a gente pode o que? Aqui é um local, tem uma faixa, uma zona de memória de preço, aonde atuou em um certo momento como resistência, a gente pode ver pelo gráfico semanal que foi uma zona que atuou como resistência e após o rompimento passou a atuar como suporte. E agora novamente no pregão dessa semana que se passou de setembro, mais uma vez atuou como uma faixa de suporte, uma faixa onde existe uma região que existe anteriormente, era por parte dos vendedores e agora fica por parte dos compradores, uma zona aí de confronto entre R$ 6,03 e R$ 5,59, R$ 5,60, seria aí essa faixa de preço no qual a gente consegue ver essa briga entre compradores e vendedores. Então o que me chama a atenção é que houve esse movimento, tivemos aqui aquela queda provocada pela questão do coronavírus e tal, e aí a Córnia tentou ganhar fôlego quando deixou um fundo maior que este anterior aqui, que foi aquele fundo ali provocado pelo movimento do coronavírus, e aí em seguida gerou esse pivô de alta, fez uma figura que podemos chamar de bandeira, depois rompeu novamente esse movimento para cima e agora nas últimas semanas aí praticamente com 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas vem fazendo essa correção desse movimento aqui. Então se a gente levar em consideração movimentos mais longos, então eu posso considerar o que? Eu posso considerar que isso aqui ainda é o meu primeiro movimento, aquele movimento mais longo que dentro. Para quem conhece as questões da teoria de Elliot, eu tenho as pernas de movimento maior, e dentro dessas pernas de movimento maior eu tenho os movimentos fractais dentro da minha tendência primária. Então eu considero minha tendência referência. Então aqui eu posso considerar como uma tendência referência, eu não vou nem levar em consideração tendência primária, secundária, terciária, não. Vamos abordar aqui como minha tendência referência. E dentro da minha tendência referência eu tenho a minha tendência secundária, que é justamente o que a gente conhece como fractais neste movimento. Então eu tenho a minha tendência referência, que aí eu posso considerar que isso aqui, pelo gráfico semanal, é a correção da minha tendência referência. Então, dentro dessa correção da minha tendência referência, os fractais, mais uma vez, fazendo aí o seu papel dentro da minha tendência referência. Se eu levar em consideração que aqui é a minha tendência referência, eu posso traçar aqui a minha retração de Fibo e considerar o que? a minha linha referência, certo? Vamos ajustar aqui. Eu vou deixar ela em amarelo, que é justamente ali o que a gente está considerando. O movimento aqui, o ponto amarelo. Uma linha mais pronta. Então, se aqui é a minha linha referência e dentro da minha linha referência eu tracei a minha retração de Fibo. Então, dentro dessa correção da minha linha referência, eu estou dentro deste movimento de correção. Aqui é o meu movimento de correção da minha linha referência, que, por coincidência, ela veio aonde? Ela veio justamente aqui próximo dessa faixa entre R$6,03, R$5,59, R$5,05. Então, aí essa zona é uma zona em que existe um confronto entre compradores e vendedores. E, por coincidência, pelo gráfico semanal, na semana passada veio até essa faixa de memória de preços que está atuando agora como suporte. Então, isso veio o quê? Veio próximo da região dos 61% de Fibo. Beleza, show de bola. O que isso significa, Ariete? Significa que, se a gente for olhar em relação a padrão, a gente considera o quê aqui? Aqui nós temos uma figura gráfica que chamamos de doji ou libera, dependendo do seu contexto, aonde ele é formado. Vou mostrar aqui só para vocês o nosso material didático. Eu estou começando a desenvolver aqui o material didático, para poder mostrar aqui para vocês. Então, a configuração que está sendo formada ali em cobre pelo gráfico semanal é esse kendo aqui, esse kendo que a gente chama de doji, libera o lá. Então, no contexto dele, ele é o quê? Ele é um padrão de kendo de alta, ou seja, de reversão de alta. Não significa que a partir do momento que ele é formado em um fundo ou em uma zona de suporte, que ele vai reverter a tendência. Eu considero mais esses padrões de kendo como padrões de reversão do movimento. Que movimento é esse? Esse movimento aqui, perna de impulsão, correção do movimento da perna de impulsão, e aí fica a critério do mercado, o que ele pretende fazer. Se ele quer fazer um pivô de baixa, ou se ele quer fazer uma perna de impulsão, perna de correção, faz um fundo maior que o anterior, e aí gera um pivô de alta, revertendo essa tendência. Então, esses padrões de kendo, eu considero mais como padrões de reversão do movimento, até mesmo da tendência, porque a gente pode ver que nós estamos dentro de uma tendência, se eu levar em consideração as minhas pernas de referência, a gente está dentro de uma correção da tendência ainda de viés de alta. Ok, pessoal? Então, tendo em vista isso, tendo em vista que eu tenho meus movimentos menores, meus movimentos fractais secundários, e aí, quais seriam os próximos cenários interessantes aqui. Vamos ir pela hipótese que, a partir desse momento que deixou um 2G, um padrão de kendo, de reversão de tendência, ou de reversão de movimento, em cima de uma região de suporte, que anteriormente era uma resistência, ou seja, é uma região que tem uma memória de preço, tem um confronto bastante entre compradores e vendedores, então, tem dois fatores aí, e mais o fator psicológico por trás da formação desse kendo. Então, vamos levar em consideração que nos próximos movimentos pelo gráfico semanal, digamos que aconteça algo parecido com isto aqui. Certo, pessoal? Isso aqui é apenas uma conjectura, é apenas um movimento teórico aí, que poderia acontecer pelo gráfico semanal. Certo, pessoal? E aí, em seguida, faz um movimento de correção, deixando o quê? Tendo em vista que aqui, eu posso considerar a minha LTA, dentro de um gráfico semanal, dentro de um movimento de pernas referências, que é a nossa perna referência, essa linha amarela, e aí, posteriormente, me gera um movimento de continuação para cima, gerando o quê aqui? Quem chama de pivô de pré-rompimento, pullback de pré-rompimento, e em seguida, rompendo aqui o meu topo referência, que é este aqui, que está por volta dos R$10,08. Então, esse seria o nosso primeiro cenário, pelo gráfico semanal, de continuação de uma tendência de alta, de um viés de médio e longo prazo, tendo em vista que, só reforçando, minha perna referência é essa daqui, perna referência, perna de correção. Beleza? Show de bola. Então, esse aqui é o nosso primeiro cenário, pelo gráfico semanal. E o nosso segundo cenário, pelo gráfico semanal, que aí confirmaria a reversão dessa tendência, desse movimento referência. É se acaso vinha a acontecer algo parecido com esse aqui, que me gerou um movimento de perna de alta, e aí, em seguida, digamos que deixou aqui uma figura de Kendo, e em seguida perdeu a sua mínima, e aí gerando um pivô de baixa na superação desse fundo aqui, e por coincidência, superando, ou seja, fechando abaixo dessa zona de congestão, dessa zona de memória de preço, que traz uma relevância de confronto entre os compradores e os vendedores. Então, se houver uma barra que feche abaixo dessa zona de memória de preço entre R$6,03 e R$5,40, R$5,50 e R$0,51, vai entrar num cenário de viés de baixa. Isso pelo gráfico semanal, isso numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, seria um cenário pelo gráfico semanal incógnito 3. Vamos levar esse cenário para o gráfico diário. Então, como é que seria esse movimento no gráfico diário? A gente pode ver bem melhor aqui, a questão da minha perna de referência, a correção da perna de referência, e aí eu tenho os movimentos secundários dentro dessa perna de referência, que a gente pode ver aqui, que seria pelo gráfico diário o movimento de fractais. Então, vamos levar em consideração aqui pelo gráfico diário. Então, no gráfico diário, a gente pode ver que essa semana levamos em consideração um movimento de congestão de movimento. A gente pode ver, eu posso considerar isso aqui como uma congestão de preço pelo gráfico diário, um range, que a gente chama de range, pelo gráfico diário. E aí, o que vai reforçar ali a confirmação daquele quendo que eu falei pelo gráfico semanal, que é um 2G libélula, o que vai reforçar a ativação dele e gerar todo aquele movimento que a gente projetou na teoria. Esse vim é, próxima semana, fazer um quendo que feche acima dos 6 reais e 10 centavos, 6 reais. Eu gostaria que ficasse um pouco acima dos 6 reais e 10 centavos. Então, seria bastante interessante. Então, digamos que aconteça algo para ser isso aqui no mercado pelo gráfico diário. Faça esse movimento aqui e, em seguida, faça o movimento de correção, isso pelo gráfico diário. E aí, por coincidência, eu tenho aqui a minha média 9 fazendo o acompanhamento desse preço aqui e, por baixo, também a minha média 20 fazendo também, reforçando esse viés em cobre 3. E aí, posteriormente, me gera aqui um outro movimento no qual me deixa aqui o quê? Uma perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão, que seria aqui um movimento de pullback pré-rompimento pelo gráfico diário em busca lá do meu topo referência, que aí está lá por volta dos 10 reais e 8 centavos. Então, o que seria mais ou menos isso, o que eu falei para vocês lá pelo gráfico semanal, no gráfico diário, seria um movimento aqui assim, perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão. Se gerar um movimento assim, vai reverter essa tendência de curto prazo do viés baixista em corre pelo gráfico diário no viés altista pelo gráfico diário. Se gerar uma configuração parecida com isso aqui, que essa configuração vai justamente trazer o movimento lá, que eu comentei no início do vídeo, pelo gráfico semanal. E aí, qual é o segundo cenário que eu comentei se vinha a perder essa zona dos 3 reais e entre 3 reais e 3 centavos e 5 reais e 59 centavos, seria se na próxima semana me gerar o que? Um movimento aqui para baixo, fechou um tendo abaixo dessa zona de briga de preço e em seguida faz aí o movimento de pullback até mesmo próximo aqui dentro da própria zona de confronto, de briga de preço entre compradores e vendedores e em seguida gera esse movimento aqui para baixo, gerando aqui um pivô de baixa pelo gráfico diário. Então aí, as próximas faixas de suporte que a gente pode levar em consideração aqui de se perder ali os 5 reais e 59 centavos, 5 reais e deixa eu só ver aqui mais um, só confirmar aqui 5 reais, isso, os 5 reais e 55 centavos, se perder 5 reais e 55 centavos, a próxima faixa de suporte a gente pode considerar que esse movimento aqui dos 3 reais e 98 centavos e se perder os 3 reais e 98 centavos aí vamos ter aqui esse fundo que é justamente o fundo deixado lá pela questão logo no início da pandemia do coronavírus. Então, esses seriam os dois cenários teóricos que poderiam ou que podem acontecer em Cognitrize nos próximos pregões, tanto pelo gráfico diário como pelo gráfico semanal. Então, espero que este estudo aqui em nosso quadro Análise Educacional e ação em Movimento lhe agregue de alguma forma algum conhecimento em termos de conteúdo que esse é o nosso objetivo. agradeço pela prece de vocês um ótimo domingo um ótimo feriado amanhã segunda-feira e uma boa semana para todos vocês se Deus quiser. e aí e aí Obrigado.